A partir deste dia 7 de setembro, a entrada de lanchas de turismo no Vale dos Tucanos está liberada. Os visitantes terão que usar capacetes e os passeios serão limitados a uma embarcação por vez. Após o acidente que deixou dez mortos nos cânions de Capitólio, em 8 de janeiro deste ano, quando um paredão desabou sobre lanchas que estavam no local, a Prefeitura de São José da Barra havia proibido a visitação no Vale dos Tucanos. O decreto municipal referente à liberação levou em conta a importância econômica e social do turismo nos cânions do Lago de Furnas, o relatório final dos estudos geológicos e geotécnicos realizados após o acidente em Capitólio, e também que o município tem cumprido todas as recomendações definidas pela equipe técnica geológica. Segundo o secretário de Administração e Finanças de São José da Barra, André Luiz Lemos Silva, o Vale dos Tucanos é um dos principais atrativos turísticos do município, e a reabertura da visitação tem impacto na economia da cidade. Para realizar o passeio na atração turística, é necessário assinar um termo em relação ao uso de equipamentos de segurança e orientações sobre as regras de entrada no local. O horário de visitação será das 9h da manhã até as 4h da tarde de segunda a sexta-feira, e das 9h da manhã até as 6h da tarde nos fins de semana e feriados. O decreto que libera a visitação determina que, além da apresentação do termo de anuência e aceite assinado por todos os passageiros da embarcação antes do passeio, também está prevista uma análise diária por profissional técnico para avaliação geológica e geotécnica do atrativo, o uso de capacete de proteção, a interrupção dos passeios em qualquer ponto dentro dos cânions em caso de chuva, e ou a verificação de algum tipo de deslocamento ou movimentação de blocos rochosos ou de solo. Ainda segundo o decreto, é proibido circular para além das boias de demarcação, colocar som mecânico em qualquer volume dentro e na entrada do atrativo, e não será permitida a entrada de embarcações acima de 9,75 metros ou 32 pés. A navegação também deverá ser feita a três nós e respeitar a delimitação de circuito das embarcações para que a avistação ocorra de forma rotativa e segura.